Bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas dessa terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Magicamente nós aparecemos na tela e começa Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. Bom dia, Helena Chagas. Bom dia, Mário Vitor, meu parceiro. Bom dia, pessoal que está todo aqui com a gente, que estava vendo o Bom Dia. Não vai embora não, tá? Fica aí. E quem está chegando, quem já estava procurando, Helena e Mário Vitor, que sejam bem-vindos. Bom dia para todos. E aí, Mário Vitor, muita coisa, né? Hoje teve uma novidade que foi o podcast do presidente Lula, né, Mário Vitor? Sim, Helena. Olha, faz tão pouco tempo que a gente se viu, mas quanta coisa aconteceu nesse tempo, né? Não dá nem para cumprir tudo. Vamos falar. Teve o podcast, estreamos, assistimos ao podcast do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Café com o Presidente, com o jornalista da EBC, Marcos Uchoa. O que você achou, Helena? Ah, eu achei uma entrevista muito boa. Eu achei... O que eu observei em termos... Primeiro que eu acho importante o presidente começar a fazer isso rotineiramente, né? Ele começar a se comunicar por podcast. E esse formato de entrevista me parece o melhor mesmo, né? Uma entrevista descontraída, uma conversa leve, e aí ficou bastante interessante. O que eu achei da intenção política do presidente foi de falar, não é? Falar com aqueles que ele precisa conquistar, trazer. Por exemplo, ele acenou muito a classe média ao longo da conversa toda, notadamente naquela hora em que ele falou que quer fazer o Minha Casa Minha Vida para a classe média, para quem ganhar 10 mil reais, 8 mil reais, por aí. Enfim, ele falou muito para esse público. Ele falou também, espantosamente, ele falou para o agro, gente. A semana passada ele esteve num evento do agro, e hoje, no programa, ele também se dirigiu ao agro para mostrar que ele não tem preconceito. Falou de plano safra, que sempre deu dinheiro, plano safra poupudos para o agro. Enfim, ele estabeleceu essa ponte também com o agro e ainda disse, olha, hoje em dia não é preciso haver invasão de terras. Ali foi um recadinho em relação ao MST. Ele disse que a agricultura, a pequena agricultura, a agricultura familiar é tão importante quanto o agribusiness. Ele deu uma série de recados que, nesse momento do governo dele, são importantes para ampliar o apoio dele junto a outros setores da população. Ele, achei interessante, além do que você falou, também a mudança no enquadramento, em relação às lives do Bolsonaro. Você já tem uma angulação com perspectiva, com uma visão de fundo, você tem um diálogo, você não tem mais aquele monólogo que caracterizava as lives do Bolsonaro. Tem também uma relação de iguais ali. Aquele cenário do Bolsonaro era um cenário chapado, geralmente tinha uma parede ao fundo que bloqueava a visão do público e não permitia um real diálogo. Acho que isso vai render muita coisa ao longo dessas semanas. Terças-feiras, antes do Helene Mário Vitor... Antes, ainda bem que não vai concorrer com a gente. Antes de Helene Mário Vitor, vem meia hora de café com o presidente. Então, não vai faltar assunto, já não falta, às terças-feiras para nós. E, certamente, nem todos serão assim tão a menos, porque as conjunturas às vezes se agravam. Nós estamos vivendo um momento especialmente bom, eu acho, para o governo nesse início. Talvez a melhor época, desde que o governo começou, que é o advento de uma série de notícias alviçareiras no terreno econômico, não é, Helena? Isso, do ponto de vista da economia, o cenário está muito bom. Mostra que as previsões catastrofistas dos críticos, da mídia, do mercado, feitas lá, desde antes da posse do Lula, a PEC da transição vai arrombar a porta dos gastos, não vai ter a bolsa fiscal, enfim, tudo isso está sendo derrubado. E a inflação está caindo, o que tem que forçar o Banco Central a baixar os juros, e houve um crescimento do PIB maior do que se esperava. Então, na economia a gente tem muito boas notícias. Na política eu já não diria tanto, o Lula está às voltas aí com uma reforma ministerial que deve acabar saindo essa semana mesmo, havia ontem essa dúvida, se ficava para a semana que vem, mas as últimas informações são de que sai esta semana mesmo. E temos também, não é, no paralelo, Mário Vito, o que é até o título do nosso programa, que eu acho que a gente... Qual é o título do nosso programa? O título do nosso programa é A Grana da Lava Jato, Siga o Dinheiro da Lava Jato, não é isso, mas é mais ou menos isso. Isso é muito importante, o que está acontecendo? Está havendo uma tardia, ainda que tardia, investigação, fiscalização sobre a Justiça Federal de Curitiba e setores do TRF4 dessa região, que fica em Porto Alegre, mas abrange o Paraná, é a respeito da Lava Jato, do comportamento deles, das decisões deles, e agora do dinheiro, do dinheiro arrecadado pela Lava Jato. Como é que é isso, Mário Vito? Explica para nós. Começou um procedimento que é uma chamada correição, um procedimento instaurado pelo Superior Tribunal de Justiça. Pelo CNJ, não é? CNJ, exato. Pelo Conselho Nacional de Justiça, encarregado disso está o ministro Luiz Felipe Salomão, que vai, enfim, o que é uma correição? É uma investigação sobre a 13ª Vara Federal de Curitiba, o que aconteceu durante a Lava Jato. E, aparentemente, há muito o que investigar, e isso vai começar pela grana, pelo dinheiro. Isso parece ter sido também um estopim que me motivou a retirada, a suspensão do domínio do poder do juiz Eduardo Apio sobre a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele estaria, o juiz Eduardo Apio, substituto de Gabriela Hart e de Moro, ele estaria buscando identificar o que foi feito da grana que foi obtida por multas, indenizações, cobranças feitas no âmbito da Lava Jato. O Luiz Eduardo Apio queria saber onde estava esse dinheiro. dinheiro, Helena, sobre o qual não se tem exatamente certeza da quantia, nem mesmo da quantia. Parece que também há dúvidas sobre o destino. Há quem fale, como o próprio Marcelo Auler fala, em 2,8 a 3 bilhões, e há quem fale em como prefere o Joaquim de Carvalho, em 100 milhões e há quem diga que são 500 milhões. O fato é que não se sabe quanto dinheiro restou e o que foi feito desse saldo que teria desaparecido. Há também versões que dão que dos 100 milhões, ou 500 ou 2,8 bi, restariam apenas 30 milhões. Então, o que foi feito da grana de Curitiba é o principal, um dia nem que é o principal, mas é o objetivo inicial dos investigadores. Certamente o ministro Salomão vai constituir uma equipe para trabalhar com ele, de técnicos e de outros juízes que ele pode requisitar para trabalhar nessa investigação. Eu não creio que isso vá resultar em resultados imediatos, mas é absolutamente necessário que se investigue os eventuais crimes que tenham acontecido, gravíssimos que tenham acontecido no âmbito da Lava Jato. Isso implica não apenas o juízo do juiz Eduardo Sérgio Moro, mas também a própria Força-Tarefa. É isso que nós vamos saber nos próximos tempos, não é, Helena? Exatamente. Há controvérsia sobre o total desse dinheiro, por quê? O que é o dinheiro da Lava Jato? É dinheiro arrecadado com multas pagas por condenados, com recuperação de dinheiro de ativos em operações, enfim, sabes que é muito dinheiro. Uma parte dele teve já, enfim, o destino, claro, foi mandada ao Tesouro, como deve acontecer muitas vezes, agora ficou uma quantia que ninguém sabe exatamente quanto é, não é, aos cuidados dos condutores da Lava Jato, e você tem alguns elementos de que esse dinheiro possa ter sido usado para fins não previstos, irregulares, não é, na lei, ilegais. Por exemplo, você tem na Operação Spoofing, que traz à tona novas conversas da Lava Jato, você tem diálogos ali do Deltan com o Moro, o Deltan pedindo ao Moro uma quantia em relação ao total pequeno, 38 mil, da Lava Jato, evidentemente, para quê? Para fazer um filme, um comercialzinho, um vídeo, para uma campanha publicitária em torno da Lava Jato e daqueles pontos, lembra, contra a corrupção de combate, supostamente combate à corrupção, que o Deltan veio, trouxe à Brasília, ficou fazendo uma hora auê, ou seja, isso não cabe a nenhuma justiça, a instituição da justiça custear uma campanhazinha publicitária para promover seus integrantes, ou os integrantes do Ministério Público, ou alguma operação sua. Então, só isso, vai ser verificado se foi dado esse dinheiro, já é altamente irregular, com outras, enfim, com uma miríade de elementos que podem levar a investigações contra a Lava Jato que compliquem mais ainda a situação do Moro e do Dallagnol. O ministro Luiz Felipe Salomão está indo à Curitiba, está indo nessa operação de correição, que é uma fiscalização, para ver também as circunstâncias que marcaram o afastamento do juiz Eduardo Apio pela oitava turma do TRF, integrada por juízes, por desembargadores muito próximos do Moro. Era o pessoal que era a rede de proteção do Moro na Lava Jato. Então, a suspeita é o quê? O Apio foi afastado porque estava começando a descobrir, começando não, acho que já tinha descoberto bastante malfeitos ali do Moro anteriormente, estava revogando decisões, estava abrindo espaço para depoimentos como o do Tacla Duran, agora vai ter o do Tony Garcia, tudo isso faz parte do mesmo enredo, o enredo da mal utilização do dinheiro, o enredo das decisões ilegais, o enredo da ameaça a acusados para que fizessem relação premiada, e agora vários deles estariam dispostos a vir a público, a dizer que eles foram coagidos. Então, você tem aí muita coisa para ser investigada. O retorno do Apio pode depender disso, e também isso aí pode servir como subsídio à abertura de inquéritos e de ações contra o ex-juiz, hoje o senador Sérgio Moro. Ele já está pendurado ali no Supremo Tribunal Federal, não é um processo ainda, mas a ação que está nas mãos do Toffoli, que mandou vir os casos do Tony Garcia e do Tacla Duran para Brasília. Esses dois aí vão acusar, estão acusando o Moro. Então, vamos ver o que vai haver. O meu palpite é que o Toffoli vai abrir o inquérito para investigar o Moro também. Espaço para os comentários do chat. A Ana Borba fala, lindo ouvir Lula convocando estudantes para o Enem. Eu também gostei dessa parte. E combatendo uma espécie de decadência que às vezes acontece por falta de apoio nesse tipo de exame do Enem. ao invés do Verme, que dizia que a universidade não é para todos. E aí também a Sônia pergunta se outros canais transmitiram. Eu sei que a TV das 4x7 transmitiu. E devem ter transmitido os outros canais também. Estava no YouTube e continua lá. Acho que qualquer um pode acessar e ver agora se não viu antes. É um sinal aberto, não é? É um sinal aberto, colocado no ar. Pedro, por quem coloca no ar? A TV Brasil? Eu acho que é a TV Brasil 2, não é? É o canal, no digital, me parece, é o canal que transmite os eventos do governo, as solenidades, etc. Eu não sei se a TV Brasil 1 está transmitindo, mas certamente foi transmitido por eles. Eu gostei também do tom descontraído, gostei também da seriedade. Ao mesmo tempo, é um tom descontraído, mas os assuntos são muito sérios. Há também uma espécie de informalidade no encontro, embora ele não seja aquela, vamos dizer assim, aquela situação constrangedora das lives do Bolsonaro, que não dá nem para comparar. Como, aliás, várias pessoas aqui estão... Cada um com o seu estilo, não é? O Bolsonaro era aquela coisa militar, não é? Aquela coisa meio ali, parecia um Hitler ali, sentado na mesa da biblioteca com o cara do lado, agora fala você, agora fala você, você fechando. O Lula foi mais. O Lula é enfático, o Lula até comentou que teve gente que falava para ele, mas você fala brigando, o Lula e tal, e que a maioria gosta disso. E eu gostei desses toques descontraídos, eu gostei, sobretudo no final, que ele deu uma mensagem de otimismo muito grande, de estar bem com a vida, de alegria, não só dele, quer dizer, ele citou o fato lá de quando ele era jovem, rapaz, a casa dele toda hora era invadida pela água da chuva, de que aí eles tiravam a mãe, limpavam a casa, ia salvar outros vizinhos que estavam lá ilhados pela água, depois eles iam para um salão lá onde todo mundo dormia, que eles ficavam fazendo farra até de madrugada. E ele disse isso, olha, você é um jovem, você não tem razão para acordar mal, infeliz, de mal com a vida, então o Lula tem aquela capacidade de falar com as pessoas, é um encantador de serpente, eu acho que esse tempo todo esse talento dele não estava sendo bem aproveitado, nesses primeiros meses de governo, ele dava uma entrevista aqui, outra ali, ele aparecia, mas não dessa forma como ele fez hoje no podcast, eu acho que foi uma boa iniciativa, começou também com muita, e não poderia deixar de ser, com muita ênfase na personalidade do presidente Lula, ele se mostra com sua história, com sua trajetória, com o seu jeito de ser, com sua forma de pensar, e com a sua biografia, está muito colocada, então é uma live também que parece também a uma sessão de ânimo, de entusiasmo, de positivismo, para as pessoas poderem enfrentar as dificuldades, ao mesmo tempo, muito conteúdo, muita mensagem mesmo, de como as coisas têm que ser, voltando lá para a Lava Jato, e para a correição que será feita pelo ministro Luiz Felipe Salomão, um dos focos também, Helena, nós não podemos esquecer, aliás, por onde também se parece que a coisa vai progredir, são as diárias, não é, Helena? As diárias para a República de Curitiba, parece que houve uma derrama de diárias não justificadas, e há um procedimento para que os procuradores devolvam as diárias inadequadas, indevidas, e o principal deles parece que é o próprio Deltan, aquele que mais queria aparecer, mais viajava, mais articulava, e também aquele que mais se beneficiou de diárias não justificadas. a quantia parece que também não é pequena, então, isso vai ser também um trabalho para ser retificado no trabalho do ministro Luiz Felipe Salomão. Eu vou... Para onde a gente vai agora? Nossa, tem tantos portos para a gente, não é? O juiz Eduardo Apio tem que voltar logo, você não acha, Helena? Ele precisa voltar logo, não sei quando ele vai voltar, mas é uma coisa que deveria... A 13ª Vara Federal está a céfala. Eu acho que ela está com a Gabriela Hart, não é? Ou seja... Está com a amiga do Moro. Está com o esquema. Está com a amiga do Moro. Exatamente. O Apio deveria voltar ou outro juiz, enfim. O que está se dizendo aí, eu vi até em alguma nota hoje, que o Apio só vai voltar depois que o Salomão encerrar o processo de correição, porque ele foi acusado de ligar, fazer um trote telefônico e, enfim, existe um laudo dizendo que não tem nenhuma prova de que a voz tenha sido dele. Vamos ver se o ministro Salomão considerar esse laudo aí que apareceu e vai tomar os depoimentos, provavelmente ele vai tomar o depoimento do Apio, do desembargador que deu a decisão, do Maluchelli que deu várias decisões favoráveis ao Moro. Eu acho que, assim que o Salomão concluir esse processo, e acho que não é um processo muito demorado, acho que vai haver uma decisão. O Apio, inclusive, ele pediu liminar, ele entrou com uma liminar junto ao CNJ, pedindo para ser restituído ao cargo. Vamos ver o que acontece. O fato é que, como a gente já disse semana passada aqui várias vezes, a batata do Moro a cada dia assa mais, ela já está ficando ali bem queimadinha. Vamos, então, passar para um assunto assemelhado que é a entrevista. Eu consegui assistir até quase tudo a entrevista do Tony Garcia ontem, a nova entrevista do Tony Garcia para o Joaquim de Carvalho. Foram quatro horas de depoimento com alguns destaques realmente muito agudos, bombásticos mesmo, como o envolvimento do Moro em investigações e apurações a respeito do Lázaro de Mello Brandão, do Bradesco, do Itaú, e a explicação a respeito do golpe que foi dado contra o Walmart, gravações secretas daquele advogado influente no TRF4, Roberto Bertoldo. Casos escabrosos foram trazidos ontem, lentamente, mas de forma difícil até de digerir inteiramente, de interceptações telefônicas que depois eram esquentadas por decisões do juiz Sérgio Moro, ainda lá em 2005, e também essa famosa festa da cueca. É uma verdadeira, como diz o Joaquim de Carvalho, uma verdadeira série de irregularidades cometidas ali, segundo o depoimento do Tony Garcia ao Joaquim de Carvalho, que se diz disposto o Tony Garcia a fornecer todas as provas que ele teria. O fato é que também o Mensalão fica muito desmoralizado, porque tudo isso parecia, lá em 2005, 2004, voltado para incriminar o ministro Zé Dirceu e para constituir um caso, uma fraude contra o governo naquela ocasião. É impressionante isso e que tudo isso venha à tona num depoimento tão explosivo e a mídia nem, a mídia corporativa nem dê atenção, né? e a gente fica até, mas a gente fica impressionado com essa série e com isso ter vindo à tona aqui na TV 247 pelo Joaquim de Carvalho, Helena. Pois é, eu não entendi ainda por que que a justiça ou no primeiro grau ou que talvez seja difícil porque é Curitiba, mas em segundo grau ou o Corregedor ou o próprio Supremo, não entendi por que ou o Congresso porque eles ainda não ouviram o depoimento do Tony Garcia, né? Com tanta coisa ele tem para dizer. Ele comprovou que ele fez esse, essas denúncias para a juíza Gabriela Hart, né? Lá em, no início de 2021, me parece, mas que ela não quis ouvir e engavetou. E ela, e ela está, me inclua fora dessa, saindo lá, pedindo transferência para sair do caso, mas isso aí ela já está envolvida se ela não levou em conta essas denúncias. Agora, é preciso haver um juiz ou outro juiz ali na 13ª vara que chame o Tony Garcia para ouvir esse depoimento ou alguém no STJ, alguém, o caso via Luiz Felipe Salomão gerar a abertura de uma investigação criminal no STJ, porque no CNJ a investigação é sobre a atitude dos juízes na Lava Jato, a atitude dos desembargadores, o orçamento secreto da Lava Jato, que eu acho que a gente deve chamar assim, um amigo meu hoje de manhã viu o anúncio do programa e falou assim, ah, vocês vão falar do orçamento secreto da Lava Jato. E é isso aí. Então, isso está no quadradinho lá do Salomão, mas o resto do caso, o Tony Garcia, seus fortes depoimentos, claro, tem que ser provado. Então, como é que você vai começar a fazer? Tem que ir lá à justiça, ouvir o Tony Garcia, enumerar todos esses casos que ele tem dito e abrir investigações, que eu acho que não são tão complicadas assim de se provar. No caso da Gabriela Ratti, ele tinha vídeo do depoimento, aquilo ali é comprovado. Em outros casos, é possível que ele tenha sim, porque ele serviu como um agente ali de escuta do Moro, meio que o chantageou para, em troca de sua delação, premiada, etc. de seu processo. Então, eu acho que deve haver, nos próximos dias, algum tipo de providência para ouvir o Tony Garcia, porque ele não pode cair, ele fica falando todo dia para nós, para outros. O Joaquim está fazendo um documentário, as informações estão aflorando na mídia independente e não na mídia tradicional, que até hoje tem aquele ranço morista, esse pessoal, no fundo, no fundo, é tosse pelo Sérgio Moro, alivia a barra do Sérgio Moro. Mas é preciso que alguém tome alguma providência, o Ministério Público, chame lá o Garcia, assim como o caso do Tacla Duran. O Tacla Duran já está encaminhado publicamente, ou juridicamente. O Tacla Duran, me parece que ele já prestou depoimento à Justiça, por videoconferência, deve estar vindo ao Brasil nas próximas semanas para prestar depoimento na Câmara, graças a um salvo conduto dado pelo Tófoli. Então, eu queria saber se está havendo alguma providência judicial, nesse caso aí do Tony Garcia, que é o que precisa ocorrer. É, o Tacla Duran chega ao Brasil, se não me engano, dia 20 ou dia 21 para falar, não é como... Em princípio, seria dia 19 o depoimento dele na comissão. Não sei se já passou para 20, 21, se está confirmado. Como a grande mídia não cobre isso? Não cobre, não cobre. Não cobre. Ela faz cara de paisagem como se... Exatamente. Como se ela fosse corresponsável pelo que aconteceu ali em Curitiba durante a Lava Jato. E ela disse que não é, não é? Então, ela deveria cobrir, porque ela não tem nada a ver com isso, segundo ela. Então, deveria cobrir normalmente. É estranho isso, o que está acontecendo. Estranho esse silêncio. Até começa a haver um engarrafamento de depoimentos. O Tony Garcia precisa ser chamado. Eu acho até, Helena, eu não conheço muito desse assunto da justiça, mas a correção implica também que o ministro Salomão fica responsável pelas ações dessa vara a partir de agora. Quem é o responsável pela vara? Ela suspende a soberania da juíza existente lá? Ou ele, vamos dizer assim, ele está... Essa supervisão inclui ele ter o poder sobre a vara ou não? Acho que ainda não. Nesse momento, ele está fazendo a correção, que é o quê? É a fiscalização, a investigação. Ele está indo lá ouvir as pessoas, está indo lá averiguar, tomar depoimentos, mas ele não está com investido dos poderes de julgamento lá dos casos da 13ª vara, nem da 8ª turma do TRF4. Ele é, sim, um juiz, ele é o corregedor da Justiça Federal junto ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e ele é também um ministro do STJ, o Salomão, ao mesmo tempo. Eu acredito que o fim dessa correção, os resultados dessa investigação é que vão... Esses, sim, podem gerar processos penais criminais. Aí, o Salomão, por exemplo, pode concluir que houve lá um malfeito com o juiz e aí julgar o Moro no próprio Conselho Nacional de Justiça ou determinar a abertura de um processo no STJ ou na própria Justiça Federal para se necessitar de mais investigações, inquéritos. juiz, não é? Eu acho que, por enquanto, ele não tem esse poder, não. Eu acho que ele tem o poder de fazer uma intervenção, dizer, então, esse juiz sai, agora chega, vai ser nomeado outro juiz pelos caminhos normais. Esse juiz aqui errou, fez um malfeito, ele deu uma sentença irregular, não é? Incolui com o Moro, então, ele vai ser processado no CNJ por esse ato. Eu acho que isso é num segundo momento. A Justiça, minha gente, todo mundo sabe, ela é lenta e ela é mais lenta ainda para investigar os seus, não é? Existe um corporativismo grande dentro da Justiça. Nesse caso específico da Lava Jato, ele pode não estar tão vivo, por quê? Porque o Moro, um juiz de primeira instância, ele fez o resto da Justiça do Brasil às cortes superiores de reféns durante a Lava Jato, reféns da opinião pública, reféns da mídia. Então, isso aí gerou um mal-estar muito grande em relação ao Moro. Então, acho que esse é um dos poucos casos em que poderá haver uma punição em regra sobre um juiz por suas decisões. Vamos aguardar. Não estamos falando só, Helena, de uma justiça, estamos falando de uma quadrilha, estamos falando de uma gente que já está no terreno muito criminal, já, não é? E acho que já se justificariam algumas operações contra o juiz Sérgio Moro e os procuradores, não é? O Januário Paludo e outros, Deltan Dallagnol, que perpetraram essas suspeitas irregularidades, até interceptação irregular do telefone da dona Marisa e avasamento do teor disso que gerou manifestações na Paulista. Tudo isso é muito grave e talvez até justificassem algumas medidas liminares que mostrassem uma reação do sistema judicial contra essas quadrilhas. Eu acho até, Helena, que essas quadrilhas envolvem setores importantes do sistema judicial, da justiça brasileira. E é um sistema complexo de compromissos e de comprometimentos e de envolvimentos em sentenças, irregularidades. Aquilo que o Moro falou a respeito do ministro Gilmar Mendes de venda de habeas corpus é a realidade do Moro e de setores inteiros da justiça, dessa justiça que agiu ali daquele jeito. Essa é a realidade que eles vivem. Não, com certeza, com certeza. Agora, pelo que eu conheço da justiça, justamente por isso, por essa rede que você fala aí, por esse comportamento que nos parece, a gente descobriu uma pontinha do véu e parece que há muito mais coisa, mas exatamente por isso eu acredito que a ação nesse caso do Moro será pontual em cima do Moro. Não, haverá o cuidado de circunscrever essa questão a Lava Jato, a Lava Jato servir de exemplo, mas as coisas serem feitas com muita cautela. Eu estou aqui com um zap que o Paulo Emílio, o nosso anjo da guarda, me mandou aqui, bem interessante, da CPI do MST, que foi o site Metrópolis, parece que deu, que mostra que o presidente da CPI, o coronel Zucco e o Ricardo Salles, o relator, CPI do MST, tá, minha gente? Eles entraram, eles invadiram, não é? As casas de militantes da Frente Nacional de Luta, lá em São Paulo, naquela operação que eles fizeram semana passada, lembra que eles foram fazer uma diligência lá no Pontal do Paranapanema, lá onde tem ação do MST, achando que iam achar alguma coisa, não acharam nada, e, além disso, eles foram procurar o MST, que eles acusam de serem invasores de terra, e eles invadiram, não é? A área das pessoas, seria cômico se não fosse trágico, não é, minha gente? Essa história do MST e da ocupação de terras, é outro, vamos dizer, arquivo de barbaridades do nosso Brasil. Se forem investigar a grande propriedade rural brasileira vão descobrir o grau das ocupações ilegais que foram feitas pelos grandes grupos econômicos e pelos grandes latifundiários ao longo da história brasileira, inclusive dos dias de hoje. Então, a ideia de que o MST ocupa e de que é ilegal e a propriedade, respeito à propriedade, eles foram os primeiros e são os primeiros a desrespeitar as terras dos outros, as terras da União, as terras públicas, para fazerem ocupações que depois são transformadas em legais. Mas vamos mudar de assunto? Vamos para a economia, Helena Chagas? O que você acha? Para onde você acha que a gente deve ir? Por exemplo, o Antônio Vasco está dizendo o dólar 4,85, bolsa em alta, tudo nos conformes. É, eu acho que a gente está com um momento muito bom na economia e isso é importante porque, como até eu já falei uma vez, a questão econômica ajuda a influenciar muito o estado de ânimos no Congresso. A maneira desse governo, que não tem maioria, que está diante de um Congresso de direita, de centro-direita, que tem uma bancada pequena, a maneira dele sobreviver bem no Congresso é mostrando resultados na economia. Nenhum parlamentar, deputado e senador não fica contra governo que está dando certo, que está melhorando a vida das pessoas, quando a inflação está baixando e o PIB está crescendo. Então, isso aí pode dar um impulso interessante. Nós ontem entrevistamos no Boa Noite o ministro Guido Mantega, o ex-ministro Guido Mantega, e ele disse que é preciso aproveitar isso para injetar mais recursos na economia, tentar injetar mais investimentos na economia. Ele até fez alguns reparos ao projeto do arcabouço fiscal por ele limitar a despesa a 2,5% do aumento da arrecadação a cada ano, porque ele acha que é preciso haver muito mais investimento para sustentar esse crescimento. O que ele explica? Ele explicou que esse crescimento foi puxado sobretudo pelo agro, mas que nos próximos trimestres você já não vai haver mais esse resultado do agro e que é preciso, portanto, melhorar o resultado dos outros setores, serviços, indústria, o consumo das famílias. então o governo está num momento muito importante, ele tem que aprovar o seu arcabouço fiscal, apesar de restrições de alguns, é fundamental que ele aprova o arcabouço fiscal no Senado até a semana que vem, mais ou menos, até o final do mês, o que ele deverá fazer para dar uma boa sinalização e a novidade de ontem é que o Campos Neto começou a acenar com a queda dos juros, não podia mais sustentar esse absurdo de 13,75% com uma inflação anualizada de 3 e pouco. É um contrassenso, a pressão tem sido muito grande e os últimos números da economia estão apontando para uma redução, mas veja bem, eu estou ouvindo o povo do mercado falar que a redução vai ser só em agosto, agora em junho, é possível que o Copom já sinalize que vai baixar os juros, que lá na frente pode baixar, o que ele não fez até agora, mas só vai baixar em agosto e vai baixar gradualmente, gradativamente, tem gente que acha que no fim do ano o juro ainda vai estar em 12%, quer dizer, é muito alto e isso o Guido falou ontem claramente para nós, é isso que está travando a economia, é isso que está travando o crescimento, para crescer você tem que dar uma diminuída drástica nesses juros, então nós estamos nessa situação, a política é altamente influenciada pelo momento da economia que é positivo, vai ser discutida a reforma tributária na Câmara, se passar, o que é uma coisa bastante difícil, gente, vamos ser claros aqui, vamos ser realistas, se passar, vai ser também um ótimo impulso para o governo, para a política econômica do governo, do Haddad, mas é preciso trabalhar com muito afinco em relação a isso, não é, Mário Vedo? A minha imagem está boa, não é, Helena? Que eu saiba, não está desfocada a minha imagem, ao contrário do que... Eu estou achando boa. Outras pessoas também estão dizendo que está assim, Joana Soares, a minha imagem, a nossa imagem não está desfocada, deve ser o seu, o seu sinal, que às vezes enfraquece, e dá a impressão do que está... Olha o Álvaro aqui, Nascimento, ele está colocando uma questão importante, Mário Vitor, vocês não acham que entrevistas como a do presidente Lula hoje deveria ter sido mais bem anunciada para elevar a repercussão? Não estaríamos falando só para a nossa bolha? É um problema isso, não é, parceiro? Às vezes, eu acho que a gente também fala para uma bolha, não é? Exatamente. Álvaro, mas acontece o seguinte, tem razão, precisa ser mais bem anunciada, claro, e precisa ser planejada, o fato é que ela aconteceu, não é? E acho que essa coisa do anúncio deveria melhorar, mas o problema da publicidade no governo não é pequeno, o problema da capacidade de comunicar, da falta de um plano, de um projeto de comunicação mais parrudo me parece palpável, não é? Então, esse é parte de um problema mais geral, mas a live deveria ter sido resultado resultado de uma campanha publicitária também, ela própria, de anúncio, isso precisa ser entendido o seguinte, isso é necessidade, é serviço público, uma live com o presidente da república, faz parte de direitos da população saber que o presidente da república está falando, anunciando, prometendo, pensando, se comunicando, não é? isso tem toda a razão o Álvaro Nascimento, o amigo Álvaro Nascimento, agora, vamos ver se a coisa evolui, não é evoluir só na live, precisa evoluir na live, mas precisa evoluir também em outras áreas do governo, na área de comunicação, a meu ver. Já até me perdi agora, me empolguei, mas vou voltar para a mídia e dizer o seguinte, gente, não a mídia, mas os analistas dos bancos, Helena Chagas, que o FMI, Helena Chagas, todo mundo previu o crescimento de 0,6 para o Brasil no primeiro trimestre, já está em 1,9, tem gente, inclusive o ministro Haddad prevendo mais de dois, tem gente aí falando em mais de dois. O crescimento no primeiro trimestre já vai dar quase dois, já vai dar dois. Não é? Não é? E, sim, o agro foi responsável pela maioria desse crescimento, certo? Foi o agro, a explosão do agro no primeiro trimestre, uma colheita fantástica, não é? Vamos chegar a 300 milhões de toneladas de produção de grãos no Brasil este ano. É recorde absoluto, não é? Então, mas o agro, a soja, o milho explodiram no início do primeiro trimestre. o fato é que, então, isso influencia o cálculo do crescimento econômico de uma maneira surpreendente. Agora, ninguém previu, ao contrário, se previa em todas as áreas da economia uma instabilidade, uma ameaça de descontrole, a queda, a recessão, a inflação, o que aconteceu é crescimento do PIB, inflação sob controle, juros futuros caindo e o real se valorizando diante do dólar, não é? O real como aí na volta dos 4,85, não é? É um resultado que não havia há ano. Então, estamos aí, a situação é ao contrário daquilo que foi prevista pela Faria Lima, pelos analistas dos bancos e, consequentemente, por sua mídia, por seus veículos de comunicação, que desinformaram esse tempo todo. A partir do tal boletim Focus do Banco Central, se projetou uma situação caótica ou muito preocupante e o que acontece é justamente o oposto. Isso, Helena, causa mais prejuízos para a economia porque os agentes econômicos não investem, há uma série de retrações e cuidados que os investidores tomam, crédito não aparece, não existe nada, a economia não se desenvolve por conta desses prognósticos catastrofistas e eles põem a culpa nessas declarações do presidente Lula nas suas entrevistas coletivas. É toda uma inversão e uma desinformação que causa prejuízos graves. Essa situação. eles têm que explicar por que fizeram essas projeções tão desastrosas e agora nem para os investidores eles têm que explicar, nem para os seus patrões eles têm que explicar. Quem é que vai dar satisfações a respeito dessas previsões? O oposto é o que está acontecendo por razões político-ideológicas, porque esses analistas, a maioria deles, nós sabemos que apoiaram ou pelo menos não apoiaram a eleição do presidente Lula. é difícil, viu? Informação é a matéria-prima básica de qualquer economia e no caso do Brasil ela seguiu, vamos ver se esperar se melhora, mas seguiu muito enviesada e desvirtuada. Helena? É, criou-se um clima muito negativo, previsões negativas, a culpa é do Lula, ele fala, o mercado fica apavorado. A gente viu que isso não é bem assim, mas que o governo ainda tem muita coisa a fazer para sustentar a economia, para fazê-la crescer mais fora da questão do agro, para não ficar só no agro, agora o governo tem que resolver um problema mais imediato que é a política. Você tem essa semana uma reforma, uma reforma, eu não chamaria de reforma ministerial, uma mudança pontual no ministério, cobrada lá pelo União, que já está praticamente sacramentada, mas que está dando uma crise política com outros aliados, a ministra do Turismo, a Daniela, está saindo da União, então a União pede a vaga para o deputado Celso Sabino, e isso, minha gente, é do Centrão, é ex-bolsonarista, mas se você for passar a régua ali, olhar ali, fazer um pente fino, em todos os aliados, você tem uma grande quantidade de bolsonaristas, se fosse esse critério, o Lula não olhava nem na cara do Arthur Lira, certo? Então, ele precisa trocar, se ele quer o apoio da União, ele precisa trocar a Daniela pelo Celso Sabino do Pará. Ok, a bancada reuniu e decidiu, são atos corriqueiros de um governo de coalizão, que ocorre normalmente. o problema, o problema é que veio o marido da Daniela, o vaguinho, o prefeito do Thor Roxo, e ele veio, e ele joga pesado, ele ameaçou, quase que ameaçou, ele disse que é um erro tirar a Daniela, que é uma mulher evangélica, colocar um bolsonarista, enfim, ele tumultuou essa troca, acredito que não num ato assim de loucura, não, ele fez isso porque ele quer vender muito caro essa troca e ele provavelmente vai ganhar coisas, obras ou verbas, ajuda para a prefeitura de Belfort Roxo, ano que vem tem eleição municipal, 2024, e é bem possível que o vaguinho esteja mesmo atrás disso, atrás dessas vantagens, então ele está tumultuando a reforma ministerial do Lula, a troca da Daniela pelo Celso Sabino exatamente para isso, eu acho que esse assunto vai ser resolvido ainda essa semana, primeiro havia meio que deve ser adiado, não, vai resolver logo, me explicaram também, possivelmente, por quê? Porque aí o Lula bota um ponto final nessa história de reforma ministerial, por quê? se o assunto continua, o Centrão, a turma do Lira, continua cobrando o quê? O Ministério da Saúde, querem a cabeça da Anísia Trindade, querem tomar conta do Ministério da Saúde, e eu até escrevi ontem um artigo, Centrão quer o Ministério da Saúde, para quê? Gente, para boa coisa não é, é óbvio, e a gente tem uma longa história de escândalos envolvendo esse mega orçamento da saúde no Brasil, não é? Quase sempre promovidos por políticos, muitos deles ligados ao Centrão, mais recentemente vimos na CPI da Covid, não é? Fraude em licitação para a compra de remédio, acordo mal explicado para a compra de vacinas, tudo isso, o pessoal do Centrão estava por trás, tinha políticos do Centrão por trás, inclusive do PP, partido do Arthur Lira. Então, me parece que o Lula não vai ceder nesse ponto, o Lula não vai entregar a saúde ao Centrão, até porque, do ponto de vista político, ele passaria a ideia de que ajoelhou para beijar a cruz do Lira, e isso ele não é bobo, não vai fazer. Então, é melhor resolver logo esse assunto, troca a Daniela, bota o Sabino e pronto, fechou essa porteira de reforma ministerial. Acabou. E, realmente, acho que a Daniela e o Vaguinho vão receber alguma coisa, não é verdade? O que está se discutindo nem é se vai ou se não vai ter a transferência, a mudança no Ministério do Turismo. O que está se discutindo é o espaço que Daniela e Vaguinho terão como recompensa por ter sido retirados do Ministério ali. Agora, Helena, o Lira é fonte também de contínua reclamação, você não tem essa impressão, ele nunca vai ficar satisfeito com nada, não tem a menor chance de o senhor Arthur Lira um dia dizer assim, está perfeito a articulação política, nós conseguimos acomodar todos os interesses e podemos garantir estabilidade no apoio ao governo Lula e nas suas principais, aquilo que seja bom para o país receberá o nosso apoio, está tudo contemplado, não tem a menor chance, é só, e há uma ponte muito clara, não sei como é que as pessoas não percebem essa ponte, entre Lira, quase que uma entrevista coletiva diária do Lira, o Lira virou uma espécie de porta-voz de alguns interesses e tudo que ele fala é quase que reproduzido como se fosse tomado pelo valor de face, a palavra do Lira tem aquela condição de criar uma crise mesmo onde não exista, que poder tem esse senhor, não é? Ele é, digamos assim, uma espécie de megafone único para determinar o clima no país, o clima da situação, da articulação política. Ele, inclusive, se mete em todas as áreas, ele exclui em tudo, que poder tem essa pessoa? E tenho a impressão que essa é uma crise insolúvel, você acha que tem algum caminho para isso se resolver? Eu acho o seguinte, aí tem duas coisas, uma, o Lira nunca vai ficar satisfeito, por quê? Porque ele perdeu o manejo, não é, de bilhões do orçamento secreto em emendas para deputados, essa era a grande fonte de poder que ele tinha para controlar suas bancadas, ele ainda tem muito poder, porque ele já deu muito dinheiro para esse pessoal que está aí, ele ajudou essas atuais bancadas dos partidos do Centrão, esses deputados, a se elegerem com o dinheiro do orçamento secreto. Então, ele tem ainda muito crédito e, por isso mesmo, ele cobra e ele controla muita gente, ele tem muitos votos ali e esse é o risco para o governo. Agora, ele sabe que esse poder vai se escoando, vai se esvaindo e é por isso que ele está muito em cima do governo nessa questão de emendas. O que ele quer? Me disseram outro dia, eu falei, mas como? O Supremo acabou com o orçamento secreto, não tem como voltar. Também não tem como, formalmente, o governo dar ao Lira a caneta das emendas, porque o Lira não faz parte do governo, ele não é ministro de nada. Mas aí, o que me disseram? Não, o que ele quer? Ele quer que, antes de cada recurso liberado para cada deputado, ele seja avisado das liberações e que ele ligue para o deputado e diga, olha, seu din-din saiu. Então, ele quer esse poder e esse poder ele ainda não conseguiu. É um problema para o governo. O que eu acho é insolúvel de certa forma, porque ele tem muito poder e hoje, por exemplo, ele controla a maioria governista na CPI dos atos golpistas, porque o presidente da CPI, o Arthur Maia, é dele. É um preposto do Lira. Então, o governo tem maioria? Tem, mas ele só tem se ele tiver o Lira com ele na CPI. Se o Lira quiser dar uma chumbregada ali no governo na CPI, ele consegue. Então, além das rotações da Câmara, ainda tem esse detalhe. Então, o governo realmente está na mão do Lira. Essa substituição da Daniela, no fundo, no fundo, é o Lira, claro, é o Lira que controla a União, controla a União tanto quanto o PT, partido dele, que está sendo atendido. Mas, não é insolúvel, por quê? Porque eu acho possível o governo, se tiver eficiência, não é? Se tiver capacidade política de articulação, é possível o governo comer o mingau do Lira pelas beiradas, não é? Por exemplo, se o governo, como a gente já falou aqui, se o governo fizer a economia deslanchar, crescer, ele tem de fora para dentro uma pressão em cima do Congresso que é muito importante. Então, já é um primeiro passo para ele começar a tirar narcos dessa bancada do Lira. Por quê? Porque o deputado está interessado no poder futuro e não no poder passado. O Lira já deu dinheiro para eles. O Lira tem um mandato como presidente da Câmara de dois anos. Vai se acabar, não é? Ele é presidente da Câmara em 23 e 24. Em fevereiro de 25 será eleito um novo presidente da Câmara. E aí é que eu acho que o governo deve usar todos os seus instrumentos para eleger uma pessoa que vai ter que ser do Centrão, vai ter que ser dos partidos conservadores da maioria, não será do PT, mas uma pessoa com melhor interlocução e mais próximo do Palácio do Planalto. Não eleger um novo Lira, né? O Lira não pode, mas ele quer botar, por exemplo, o Elmar Nascimento, que é unha e carne com ele. Mas você tem outras candidaturas, você tem o Marcos Pereira do Republicano já, você tem outras alternativas. Se o governo for esperto, for politicamente eficiente, ele já deve estar começando a armar essa estratégia desde já, comer o mingau do Lira pelas beiradas, sem confrontá-lo, dando coisas que ele quer até lá, mas tratando de sair dessa situação no futuro. O interessante também, a situação é tão surreal que o Lira se intromete na própria... Virou um comentarista político, ele virou um analista político, ele tem opiniões sobre tudo. Agora, ele está dizendo que o problema do governo é que há muitos candidatos à presidência da República dentro do governo entre os ministros e que isso está atrapalhando. Ele é o próprio Lorde da Embaixada da Esplanada, ele é o comandante, se julga, se acha, entende? E fala assim, não, tem muitos candidatos, o presidente Lula, até o presidente da República ele quer mandar, o presidente Lula precisa dizer se ele é candidato à reeleição ou não. Ou seja, quais são os limites? E ele pode falar tudo, que ninguém o critica de maneira, nesse tipo de atitude que ele tem em relação aos poderes, à divisão de poderes e a se ingir ao cercadinho dele. Nós chegamos ao final... É certíssima, você falou, já tem tempo ainda? Não, pode falar, pode falar, querido. Só para fechar, você falou uma coisa certíssima, ninguém o critica, por quê? Porque o Lira tem a mídia a favor dele, a mídia dá muito espaço para o Lira ter esse papel de Lorde da Esplanada que você falou. É a mídia que constrói esse tipo de protagonismo do Lira também, sabe? Ela ajuda muito. Por quê? Porque o Lira é um liberal, é um conservador, é muito próximo do mercado e o Lira, enfim, defende todos esses interesses que a mídia defende também. Nós chegamos ao final desse nosso Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, que tentou descobrir onde está a grana da Lava Jato, onde está a grana da República de Curitiba. Essa tarefa apenas está se iniciando com o trabalho do corregedor, do ministro que faz a correição lá na Lava Jato, Luiz Felipe Salomão. A gente volta na quinta-feira às 10 horas com mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Muito obrigado pela audiência. Helena Chagas, é até quinta, né? Até quinta, Mário Vitor, até quinta, Comunidade 247. Um beijo e uma boa semana para vocês todos. Fiquem agora com o Giro das Onze. Tchau, tchau. Bom dia para todos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.